No sábado teve plantão de vacinação da Covid em muitas cidades da região, né? E essa semana aqui em Rio Preto tá começando com mais uma ação pra tentar diminuir o número de faltosos. Vale lembrar que são muitos, quase 140 mil pessoas aqui na cidade. Então agora o HB vai ajudar a vacinar essa galera numa parceria com a Prefeitura e tá abrindo novos pontos de vacinação. O Tiago Vasconcelos tá num deles, que é o ambulatório do HB. Mas aí, Tiago, você já disse, né, na abertura, só pra pacientes e acompanhantes. Esse não é um ponto aberto pra população em geral, né? Bom dia. Oi, Cátia. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Você sabe que eu tava conversando com a doutora Amália, diretora administrativa aqui do Hospital de Base. Ela disse que até nesse ponto, que de início era só pro pessoal que vinha pra tratamento, os acompanhantes, também tá aberto pro público. Então, quem tiver passando aqui pelo Hospital de Base pode parar rapidinho no ambulatório e também fazer a vacinação. Por isso, isso mostra a importância de fazer com que a vacina chegue no braço dos rio pretenses cada vez mais rápido. Chegaram esses faltosos, quase 140 mil, como você falou, que ainda não completaram a segunda. Vou conversar com a doutora Amália, tá do meu lado, falar sobre essa parceria. Doutora, a gente tava falando da parceria da Prefeitura, que cedeu as vacinas, vocês aqui do HB, os profissionais pra ajudar na vacinação. Por que que é tão importante isso, fazer essa vacina e esses faltosos voltarem pra vacinar? Exatamente. Essa parceria muito importante que a gente fez com a Secretaria da Saúde aqui de Rio Preto, que eles nos cederam a vacina, nós estamos trazendo aqui pro ambulatório. A princípio seria só pros acompanhantes, pacientes, mas se a pessoa tiver aqui em Rio Preto e quiser vir, ela será vacinada. Então, a importância aqui é porque a gente precisa de uma vacinação coletiva, pra gente poder sair dessa epidemia com mais facilidade. Além do ambulatório, a partir de hoje, há alguns pontos itinerantes até na quinta. E aí, vocês vão pros bairros, pros mais e mais afastados. Exatamente. Tem cinco lugares que nós vamos, que coincide com os locais da nossa sopa solidária. Então, a pessoa vai lá, toma a sopa e se ela quiser, ela pode tomar a vacina que vai ser oferecida. Então, nós vamos levar essa facilidade pra população. Tá certo, doutora. Obrigado pelas informações. Bom dia, bom trabalho pra vocês por aqui. Pra passar o endereço certinho pro pessoal que vai, quer se vacinar. Então, o ambulatório a gente tem aí na tela pra ficar mais fácil pra vocês. É bem na frente do hospital de base. Então, pode vir pra cá, traz a caterinha de vacinação pra tomar a segunda ou a terceira dose e até as três horas da tarde. Esse ponto vai funcionar durante a semana toda. E aí, como a doutora falou, a partir de hoje tem pontos itinerantes que vão ter vacinação. A gente tem na tela pra vocês aí. Então, hoje no Centro Espírita Chico Xavier, vai ser das dez e meia a meio de e meia. Então, duas horinhas pro pessoal vacinar. Amanhã, o pessoal vai estar na comunidade Marte 3D, também no mesmo horário. Na sequência, aí nós vamos na quarta-feira, Projeto Novo Mundo. E na quinta-feira, na Casa Cirineu. Sempre do mesmo horário, das dez e meia da manhã ao meio-dia e meia. É importante o pessoal levar a caterinha de vacinação. Lembrando que essa vacina específica, nesses pontos aqui, da parceria com o hospital de base, é pra turma que não tomou a segunda dose ou pra aquelas pessoas que não tomaram a terceira dose. Pra aumentar a cobertura vacinal desse grupo. Então, mais pontos, mais locais, Kátia, pra facilitar a vida do pessoal aqui da cidade e chegar até a vacina. Maravilha, então. Agora o Ambulatório do HB reforçando já tá aberto pra população, né? Porque eles tinham inicialmente pensado em manter restrito pra quem tá aí como paciente, como acompanhante. Então, você já trouxe essa novidade pra gente. Quem tiver passando por essa região do Ambulatório do HB, também pode se vacinar contra a Covid. Maravilha. Obrigada, viu, Thiago? Bom dia pra você. Bom trabalho aí.